O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira que as mortes causadas pela pandemia de covid caíram 14% na semana de 4 a 10 de julho. A pasta registrou também uma redução de 8% nos novos casos da doença no período. A última atualização do painel coronavírus somou mais 45.591 contágios e 1.456 óbitos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 540.398 vidas perdidas e 19.308.109 testes positivos para o vírus. O Ministério contabiliza 121.714.515 doses de vacinas anti-covid aplicadas, com mais de 33 milhões de pessoas imunizadas com a segunda ou dose única. O Brasil segue como a segunda nação com mais mortes por covid, atrás apenas dos Estados Unidos. Em Washington, o presidente americano Joe Biden subiu o tom entre o governo e o Facebook ao ser questionado sobre a desinformação ligada às vacinas em redes sociais. Estão matando pessoas. A única pandemia que temos é entre os não vacinados. E eles estão matando pessoas. Muitos dos que se recusam a serem imunizados, apesar da disponibilidade de doses no país, disseram não confiar nas vacinas. O ceticismo é alimentado tanto por postagens falsas de ativistas anti-vacinas nas redes sociais, quanto por políticos republicanos que afirmam que os imunizantes são parte das tentativas de controle do governo. Os Estados Unidos trabalham para dar novo gás à vacinação contra o coronavírus, especialmente pela rápida disseminação da variante delta no país.